Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio aí da 1XBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom tá aqui, cupom que dá pra vocês bônus em dobro no seu depósito. Vai depósitar 50 retornos a 100, 150 retornos a 300, até 1.500 reais você tem de bônus em dobro. Pra acessar o link que tá aqui na descrição do vídeo, nosso comentário fixado, você vai fazer o seu cadastro, baixa o XBet, faz o seu depósito e insere o nosso cupom pra você resgatar bônus em dobro e aproveita aí todas com seu palpite vencedor essa rodada decisiva e muito importante nesse final de semana. Baixe já um XBet. Bom galera, após o jogo, o técnico Tite esteve ali na coletiva de imprensa respondendo algumas perguntas. O Fábio, preparador físico do Flamengo, acabou ali fazendo a companhia ao técnico Tite. O Tite tem levado alguns membros da sua comissão, já levou o filho, já teve até um médico do Flamengo, o Dr. Tanuri já participou e mais uma vez o Fábio, não é a primeira vez que o Fábio participa. E algumas dessas respostas são muito interessantes. Eu trago aqui pra vocês, primeiro que o Fábio fala sobre o Arrascaeta. Arrascaeta, o autor do gol, passa muito por essa questão da preparação do Flamengo e também essa logística que o Flamengo acabou disponibilizando ao Pulgar também. Peça importante também, que diretamente passou nesse gol do Flamengo. E aí sobre a preparação física do Arrascaeta individualmente, o Fábio falou o seguinte, abre aspas. Se não me engano, o Arrascaeta teve três lesões de posterior de coxa em 2023. É uma das lesões que assombra o mundo do futebol. Saiu uma reportagem na semana passada na Inglaterra mostrando o quanto a Premier League está sofrendo com essa lesão. Tem Casimiro, De Bruyne, um atleta do Tottenham, que esqueci o nome, que estava parado por causa do VAR e na hora que foi dar um pique sentiu a coxa. Quem quiser essa reportagem eu passo, é muito bacana. É uma lesão que assombra o mundo do futebol e o Arrascaeta teve duas ou três em 2023. E sempre se acelerou a volta dele aos campos. Só agora ele está conseguindo se condicionar para poder jogar os 90 minutos. Sempre se acelerou a volta dele aos campos. Isso já está há um bom tempo e principalmente para aquele assunto que a gente fala sobre a necessidade do resultado. E aí você vai tentando compensar, você vai apressando as operações, porque precisa ganhar Carioca, não ganhou Carioca. Tem que ganhar Supercopa, não ganhou. Tem que ganhar Recopa, tem que ganhar. E aí você não vai preparando. E o Arrascaeta para ser um cara diferenciado, obviamente vai acelerando e existe essa necessidade técnica dele estar em campo. Além disso, que é um papo que a gente inclusive já teve, um outro que também é muito pertinente, que também envolve o Arrascaeta. O Fábio fala aqui, ó. A seleção do Uruguai nos passou tudo do Arrascaeta e nos ajudou. Ele teve uma carga de treino muito elevado lá e o fato de não jogar ajudou. Cara, esse papo de jogador quando sai do Flamengo e vai para as suas respectivas seleções é ruim. Eu canso de falar isso para vocês. Principalmente quando a gente fala de jogadores como no caso do Arrascaeta, que tem aquelas questões físicas, onde o Flamengo vai trabalhando de uma forma, aí ele vai representar a seleção, vai lá, chega na seleção. É uma outra metodologia. Nessas trocas metodológicas sobre a questão da preparação física, influencia diretamente na condição do atleta. E aí é aquilo, o atleta não vai chegar e vai falar, não, não, isso aqui não dá para fazer porque ele quer jogar, óbvio. Prestígio, o empresário, se valoriza mais, grife ser jogador de seleção. Mas várias vezes é ruim. Então quando eu acompanho o Data FIFA, eu me preocupo primeiro. Quantos minutos o cara jogou? Quanto menos ele jogou é melhor. E a gente já sabe que essa preparação para esses jogos, no caso na preparação física, ela diretamente influencia negativamente esses atletas. E no caso do Arrascaeta, que o Flamengo faz um trabalho X e aí chega na seleção uruguaia, porque o propósito da seleção uruguaia é outro, não, mesmo do Flamengo. Cheguei aí, ele tem que fazer Y. É muito ruim essas trocas metodológicas. Então está aí uma comprovação aí do próprio preparador físico do Flamengo, o Fábio, falando sobre. Tite fala também na coletiva de imprensa, abrindo aspas, É um campeonato aberto. Ele está aberto. O que vai acontecer, eu não sei. São seis equipes que podem ser campeãs. Isso para libertadores ou ficar fora dela. É um campeonato de quatro jogos. O Tite também acabou passando pela resposta, afinal de contas, quando o Arrascaeta fez gol, ele foi lá, deu aquela corridinha dele, né, coitado, com muitas limitações, né, questão ali do joelho e tal. Ele acabou também passando e respondendo sobre. Eu já corri melhor, mas o joelho não ajuda. Eu queria ter o respeito e não passar na frente de um adversário, mas me permiti ser um ser humano, demonstrar minhas emoções. Foi tudo pensado nos três pontos. Apontada para o Matheus foi com relação à substituição. A data FIFA nos permitiu treinar várias formações, incluindo com o Bruno na direita. Temos que parabenizar a diretoria por ter trazido os atletas também. Fez a diferença contra uma equipe muito difícil. A equipe que menos perdeu no Brasileirão. E aí, sobre essa questão do Bragantino, né, dessa valorização do Bragantino, o Tite também acabou passando e falando. Eu não acredito em parte motivacional, acredito em confiança. A atividade que eu exerço, o clube onde estou, com a torcida, espetáculo, se não estiver motivado, é porque tem algum problema. O detalhe é a confiança. São jogos muito grandes. Viemos de clássicos importantes contra Palmeiras e Fluminense. Talvez o torcedor, inconscientemente, pense que se ganhar do Bragantino é fácil. É só por não ter história, títulos e investimento do Flamengo. Mas eles têm trabalho de longo prazo. A intensidade do jogo permanece o tempo todo. Um adversário duríssimo do Bragantino. Inclusive, a gente trouxe um vídeo de análise, mostramos, falamos bastante. Reconhecemos que, inclusive, o Bragantino valorizou a vitória do Flamengo. Um adversário muito ajustado, muito arrumado. E aí, naturalmente, né, galera, quando o Tite fala sobre confiança, né, resgatar confiança, é aquilo que nós havíamos falado até no iniciozinho do seu trabalho, que seria muito importante ele conseguir. E entre esses jogadores, sem dúvida nenhuma, a gente tem visto, né, o resultado, inclusive, dentro de campo, do Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha é um jogador com muito mais confiança. E como a gente percebe isso? Pelas suas ações dentro de campo. O Everton Cebolinha está menos burocrático. O Everton Cebolinha está sendo mais vertical. Está hesitando menos. Está arriscando mais. Então, sem dúvida, é um tipo de jogador, até pela sua função, né, encarar um contra um, é aquele jogador que trabalha mais aberto pelos lados, precisa driblar, precisa ir para dentro, precisa ir para cima. A gente percebe quando o jogador desse está com confiança e quando ele não está. Quando ele está burocrático e quando ele não está. E a gente vê agora com o Tite que ele volta a ser um Everton Cebolinha arriscando o jogado, o que é necessário para essa função. Então, sem dúvida nenhuma, quando o Tite fala sobre confiança, é impossível a gente não esbarrar e a gente, obviamente, não tentar traduzir isso hoje no Everton Cebolinha dentro de campo. E entre esses jogadores, alguns que acabam se destacando desse time do Bragantino, além do trabalho do seu treinador, é o Léo Ortiz, o zagueiro Léo Ortiz. E o zagueiro Léo Ortiz, após o jogo, ali na zona mista, respondendo a alguns colegas nossos da imprensa, acabou falando sobre o interesse ali do Flamengo. E ele responde, ele é muito claro. Ele diz, soube pela internet também, né, sobre o interesse do Flamengo. Lógico, o meu empresário me passou algumas coisas. Vou honrar o meu clube, que sempre me abriu as portas até o final, e depois vamos avaliar tudo e ver o que vai acontecer. Galera, normalmente, quando há um interesse, né, de um clube a um atleta e tal, há certa orientação para o atleta não desconversar, não se direta. Foi bem direto e assim, não sei não, hein, bem direto ali o Léo Ortiz. A gente tentou, inclusive, ontem mesmo lá no Maracanã, tentar apurar um pouquinho. O Flamengo vem e vem ali, né, acompanhando já o Léo Ortiz, já tem um bom tempo. Mas assim, a negociação está bem na fase aquela inicial ainda. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Léo Ortiz deu ali uma deixa importante. Bom, caso o Flamengo vá contratar, enfim, esse interesse, ele ainda aumente as possibilidades também. Com isso, a gente vai trazer vídeos de análise, claro, a gente vai falar bastante sobre o Léo Ortiz. Mas, sem dúvida nenhuma, é um zagueiro muito interessante, jovem, que constrói o jogo, tem qualidade no passe. É um dos destaques já do Bragantino, não é de agora, já ao longo dos últimos anos. Desde que ele chega no Bragantino, ele já chega com uma boa credencial, passou também pelo esporte. Enfim, a gente vai falar bastante sobre esse jovem zagueiro que deixou ali uma... deixou ali ela quicar, né? Ele poderia ter desconversado e tal, talvez até desmentido, mas não fez questão até de afirmar e de confirmar esse interesse do Flamengo, esse suposto início de negociação. Vamos aguardar e vamos ver. Então é isso, galera. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante. A gente vai se vendo. Um abração a todos. Tchau, tchau.